Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. É o seguinte, a gente jogou pra cacete nas partidas anteriores aí e vai rolar depois dessa introzinha aqui que eu tô fazendo. Mas aí, eu tô gravando com os moleques aqui, eu tô com o Zumaque e com o Lima. Tem um veado que se chama Jubileu Pinto Fedito. Não sei por que tá esse nome, né? Mas aí, tá participando também. Então o canal do Lima e do Zumaque tá na descrição, hein? Cola lá também, dá uma oral. Tá bom. Vamos começar o vídeo abrindo o Alphapack aqui rapidão que eu ganhei numa partida aí, né? A zoeira tá muito insana no vídeo, não tá? Falei, 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 gente, falei. Rolou martelada. Aí, o Alphapack é uma bosta, vambora. Ó, mano, a teca bonitinha pra minha submetralhadora, vou usar ela. Vamos jogar, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se for novo e é nóis. Não, bora a ranqueada, bora a ranqueada. O casal tá muito fácil. Moleque, tô de doze, mano. Vixi, já viu. Nossa, já viu, moleque. Vou entrar como? Porrada nele. Toma. Já foi. Não, mano, já dei uma dosada no maluco aqui que nunca mais ele vai querer abrir buraquinho naquela porra. Vou te pegar. Falei, seu cuzão. Hehehe. Fiquei a pica nessa porra, moleque. Ah! Nossa, que sorte, quebrei a frosta. Ah, mas morri, mano. Que merda, hein? Vai lá, Lima, vai pra cima, Lima. Opa! Voltou. Agora vai, Lima. Escudada, Lima. Escudada, Lima. Ai, tá cego, Lima. Pega, tá no cantinho, Lima. Vai, vai, vai. Puta, que pariu. Ha, ha, ha. Ai. Puta merda. Ha, ha, ha. Vai, Lima. Ai. Desgraça. Ha, 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 ha. Marquei, vem cá, puxa. Você vai ser minha vítima, seu cuzão. Você é minha vítima. Você corre. Corre do meu drone, corre de mim depois. Tá fodido na minha mão, fi. A chinela vai cantar mesmo, né? Eu vou comer teu cu, puz. Vou lá em cima pegar ele. Tá lá em cima, cuzão. Tá lá em cima, que o pulso tá aqui em cima. É ele que eu quero. É ele que a gente vai buscar, moleque. Falei que eu ia pegar o pulso, fila da puta. Mas eu tomei uma bolada, moleque. Nunca mais, hein. Uh, tá vindo ali. Eu vou pegar ele na C4, ó. Oh, oh, oh. Uh, uh. Ah, o granada. Puta, que pariu, socorro, moleque. Que porra foi essa, viado? Granada foi pro Igor e acertou. Cala a boca. Tô quietinho aqui. Morreu. Mano, eu sou o deus da C4 aí. Comentem aí, deus da C4. Vou pegar a marreta, né? Porque eu tenho fé. Tenho fé que eu vou pegar alguém na marreta. Então, eu tenho que pegar alguém na marreta, né? É, ué. Falei que eu não paro de gravar enquanto eu não dá uma marretada em alguém. Tá bebendo, Zumaque? Já tô no terceiro latinho, mano. Aí sim, hein. Eu só bebo latinha. Aí eu vi cachaça, hein. Cachaça, caralho. Só cachaça. Ó, os caras respawnaram aqui do meu lado, hein. Tô sentindo que eu vou pegar uns caras pela bunda. Socorro! Aí fudeu. Aí trolou. Toma no cu, namora. O cara saiu fora. Corre não, filha da puta. Já viu aquela música? Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher... Tá feminista? Se o Papa fosse mulher... Uma boa torceria, legal. Peca, 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 goza, sangra, peca, sangra. Tá sangrando! Quero dar uma marretada, mano. Eu não paro de gravar enquanto eu não dou uma marretada. Esse aqui vai na marreta. Vai porra nenhuma! Desgraça! Olha o nome desse maluco lá na sala do bate-papo, mano. Jubileu, pinto sujo, pinto fedido, mano. Aquele maluco tem a vozinha que joga comigo, mano. Ah, é? Você não chama ele aí, pô. Você vai chamar ele pra jogar? Vou pegar um cara na granada. Quer ver, quer ver, quer ver? Uhul! E um cara na marreta. Toma! Ah, moleque! É muito dojo, cara. Eu tô com silenciador. Eu tô com silenciador, mano. Ali que você ia vir em boca. No meu pacote. Vai, filhão! No meu pacote. Que isso? Que isso? Ia ser três, moleque! Então, pra dar uma alegria pro povo, que a marreta já chiou. Oxi! Ficou até paradinha aqui, mano. Toma na boca! Desgraçado! Se fodeu! Alguém me revive aqui, pelo amor de Deus. Cadê o Yega nessa porra? Você não sabe nem eu. Ô Lima, qual é o capital do Peru, mano? Toma, porra. Vai atirar na tua mãe, seu robado. Toma, seu otário! Corre! Agora tá fodido. Corre, filho da puta. Puta que pariu! Cadê os caras, mano? Tô caçando os caras igual malucos aqui dentro. Oxi, cadê os malucos? Ó, deixa pra mim, na moral. Tô caçando o cara, velho. Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim! Caralho, velho! Na moral, tô caçando o cara pelo mapa. Porra, eu rodei o mapa inteiro caçando o maluco, velho.